Hoje, dia de São Francisco de Assis, e é o santo da ecologia. E nós queremos muito que o Brasil volte a ser governado por alguém que tenha a sintonia franciscana na sintonia com a ecologia. Não podemos fazer esse mal com o planeta Terra. O planeta Terra precisa do amor da Amazônia, e a Amazônia não pode abandonar o planeta Terra. Nunca no Brasil tivemos um ser humano mais cristão do que você. Por isso que eu tenho certeza, se tem alguém que pode se dizer cristão e valorizar os pobres, é você. E valorizar a diversidade. Todos nós aqui conhecemos e rezamos a oração atribuída a São Francisco. Fazer de mim instrumento de paz. É o que a gente quer. Paz. Onde há ódio, não tenha fake news. Tenha paz, tenha amor. Onde a gente quer levar perdão. E a paz é uma dádiva que o Lula também quer carregar. Ele disse que no dia 27 quer ganhar um presente. Ele já ganhou o dia 27, aniversário dele. É dia mundial de oração pela paz. E São Francisco, os franciscanos, têm a ousadia de encher o mundo de paz e bem. É o que nós mais queremos. Sem medo de ser feliz. Quero ver chegar. Lula lá.